Fala pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal de Zio Bússola. Meu nome é Claudio Fonseca, eu sou piloto real e eu vou tentar trazer um pouco das operações reais para o simulador. E nós vamos hoje falar sobre o site simbrief.com, que nos permite gerar a documentação necessária para realizar um voo no simulador. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está ajudando o canal, que está fazendo o seu fixo para o canal, eu agradeço muito. No final do vídeo, sempre fica o QR Code que você pode utilizar para escanear e mandar também a sua ajuda para o canal de Zio Bússola. Beleza? Então vamos lá para o site do Simbrief. E é um site totalmente grátis, você só precisa realizar o cadastro. É óbvio que se você também tiver uma conta no Navigrap, isso vai te ajudar a liberar a última versão, o último ciclo AIRAC, ou seja, é o último ciclo de navegação que contém todas as saídas, todas as chegadas, todas as rotas e todos os pontos necessários para a navegação, tanto no simulador como a navegação real. Então se você tiver uma assinatura do Navigrap, você consegue sempre ter o último ciclo disponível, senão o Simbrief também funciona com o ciclo desatualizado, mas também com informações reais. Depois que você fizer aí o seu cadastro e que você ativar juntamente a sua conta da Navigrap ou não, essa segunda parte ela é opcional, o que você precisa fazer é entrar aqui na área de despacho e sistema de despacho. Na área de sistema de despacho, você precisa apertar aqui em criar um novo voo. Quando você aperta para criar um novo voo, essa é a tela que se apresenta. Basicamente você precisa colocar algumas informações e é essas informações aqui que eu vou passar uma por uma e vou tentar mostrar para vocês como a gente faz na vida real, como os despachantes de voo das linhas aéreas realizam aí algumas seleções. Obviamente cada empresa possui o seu programa específico. Então por exemplo, linha aérea, se você quiser simular um voo da American Airlines, você pode colocar aqui AAL. Ou por exemplo, você quer simular um voo da Azul, Alfa Zulu Uniforme. Ou como nós vamos fazer hoje, por exemplo, um voo da Gol, Golfe Lima Oscar. O código sempre de três letras da linha aérea. Depois o número de voo. Se você tem um número específico, você pode digitar aqui. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer o voo 1, 2, 3, 4. Vamos criar um voo, por exemplo, saindo de Sierra Bravo Foxtrot Lima SBFL Florianópolis para Sierra Bravo Golpe Romeu Guarulhos. Vocês precisam definir o aeroporto de saída, o aeroporto de chegada, óbvio, da onde vocês querem, para onde vocês querem. E normalmente ele já que dá um alternado automaticamente. Você pode sempre também mudar o alternado, se você não gostar desse alternado que ele está te propondo. No caso aqui, ele me propôs Sierra Bravo, Golfe Lima, Galeão. Uma outra coisa que você pode conferir agora, antes de passar para frente, é se você ficar com o mouse em cima aqui dessa nuvenzinha. Ele mostra tanto o metar como o tap do aeroporto específico. Por exemplo, aqui, Florianópolis. Então, ele mostra primeiro o metar, depois o tap. Quem não sabe o que é metar, metar é a informação meteorológica atual, ou seja, como está o tempo nesse momento. E nas linhas de baixo tem o tap, então, que é a previsão de como vai ficar o tempo em Florianópolis. Então, basicamente, vocês estão vendo aí na tela SBFL, ou seja, um aeroporto S é na América do Sul, B ele está no Brasil e FL, então, é o código de Florianópolis. Foi realizada essa observação hoje, no dia 29, às 0700 Zulu, ou seja, às 4 da manhã de Florianópolis. O vento é calmo, 00000, visibilidade maior do que 10 km, representados ali por 9999. Temos nuvens esparsas a 500 pés, é a representação de SCT-005. Também temos nuvens esparsas a 2.000 pés acima do aeroporto, é o SCT-020. O céu também está nublado a 4.000 pés acima do aeroporto, representado pelo BKN-040. Temperatura de 16 graus, ponto de orvague de 15 graus e o ajuste de altímetro de 1026. E você tem a informação aqui também, no caso, para Guarulhos, se você ficar em cima aqui da nuvenzinha do lado do alternado, a informação para o Galeão. Se você quiser trocar o alternado, como eu disse, esse aqui normalmente já vem automaticamente. Você pode, inclusive, tirar o alternado, se você não quiser, eu não recomendo. Normalmente, os voos comerciais todos, ou a grande maioria deles possuem um aeroporto de alternativa. Deixa aí automático, ele já calcula para você. Depois, nós temos a data e o horário que você pretende decolar. Lembrem-se sempre, os horários estão em horário Zulu. Então, se vocês estão no Brasil, vocês têm que sempre adicionar aí 3 horas para ter o horário Zulu. Então, digamos que você vai decolar às 8 da manhã, você tem que dizer aqui para o sistema, então, 8 mais 3 dá 11, vocês colocam aqui às 11 Zulu do dia 29, é o horário que vocês vão decolar. Então, por exemplo, para fazer esse SBFL, SBGR, hoje no dia 29, às 8 da manhã, horário de Brasília, mais 3 horas para colocar aqui o horário Zulu. A próxima que vocês têm aqui é a seleção do tipo de aeronave. Eu não faço nenhuma mudança para as aeronaves padrões aqui do Simbrite. Então, se eu vou voar com o 737, eu procuro aqui B737, no caso o 737-800, é o B738, e eu utilizo a informação que tem aqui. Eu não faço mudança nenhuma em peso, porque eu não acho necessário editar aqui a aeronave em si. Essa informação de B737-8 funciona bem para a aeronave da Zeebo, assim como, por exemplo, o B77 Whiskey funciona bem para o Boeing 737-300ER da PMDG, por exemplo. Enfim, vocês têm, inclusive, aqui a informação do A20N, é o A320-251-NEO, que é, por exemplo, se você estiver usando o novo Microsoft Flight Simulator, e estiver utilizando a modificação aí do 320 do Fly-by-Wire, é esse que você utiliza. Então, no meu caso aqui, eu vou colocar o 737-800, simulando aí com o 737-800 da Gol. Basicamente, quando você seleciona uma aeronave, ele já te dá aqui um perfil de subida e um perfil de descida. Ele não te dá muitas opções aqui, porque ele diz que, normalmente, o 737-800 sobe com 250 nós até 10.000 pés, acima de 10.000 pés com 280 nós, e depois sobe com uma aqui decimal 7.8. Na descida, é o contrário, desce com decimal 7.8 até atingir 280 nós, e aí, abaixo de 10.000 pés, volta a reduzir para 250 nós. Se eu trocar aqui, por exemplo, para o 777, vou botar aqui 737-300ER, vocês vão ver que ele também sobe com 250 nós até 10.000 pés, mas depois a velocidade passa a 310 até atingir Mach 84. Na descida, o caminho contrário de Mach 84 até atingir 310 nós, e depois 250 nós. Então, esse perfil você pode deixar aí também, e é basicamente assim que você vai subir com a sua aeronave. Então, selecionei novamente o 737-800, e aqui tem a informação também do perfil de cruzeiro. O perfil de cruzeiro você pode deixar no padrão Cost Index automático, ou definir um que você quiser. Se eu quiser voar com Cost Index 35, eu defino aqui Cost Index 35, e ele vai calcular o meu voo com Cost Index 35. Você sempre pode deixar aqui no automático, se você quiser. Tem uma opção aqui, vocês podem ver que tem um asterisco logo depois do 20. Esse é um Cost Index, que seria o padrão para o teu voo de hoje, basicamente, se você deixar ele aqui em automático. As outras opções, além de Cost Index, você pode definir um Mach específico, eu quero voar essa aeronave com Mach 78 em cruzeiro, você pode botar ali M78, ou se você quiser voar no Long Range Cruise, você tem a opção LRC Long Range Cruise. Esse vídeo não vai explicar para vocês as diferenças de voar Mach 76, 78, 79 ou 80, e nem o que é Long Range Cruise, ou quando utilizar. Então, basicamente, eu recomendo que vocês deixem Cost Index alto, que ele vai realizar o cálculo do Cost Index para vocês, dependendo do tempo de voo. Aqui do lado, nós temos uma função chamada Fill Factor, ou seja, fator de combustível. E, basicamente, eu recomendo que toda vez que você for utilizar uma aeronave nova, você coloque aqui um Fill Factor de Plus 10, ou seja, P10. O que é isso? Todos os cálculos de combustível vão ser calculados com 10% a mais, e você vai utilizar isso para verificar se a sua aeronave está gastando mais, se a sua aeronave está gastando menos, mas 10% é um valor seguro para você realizar o seu primeiro voo. Então, realiza o seu primeiro voo com Plus 10, e aí você vai ver, olha, a minha aeronave realmente não está gastando tudo isso, mas está gastando um pouquinho. Então, você vai ver ali se ela acabou consumindo, não consumiu 10% a mais, mas consumiu aí, por exemplo, 5% a mais, ou seja, você pode vir no próximo voo aqui, e aí botar o Plus 5, vai ser um cálculo com 5% a mais. Se a sua aeronave, o que você tem no simulador, o que o seu simulador está trazendo para você, ele é bem econômico, você pode, inclusive, colocar um fator aí negativo, por exemplo, de menos 2%. Aí todos os cálculos de combustível vão estar com 2% a menos. Por que eu digo para começar com 10? Porque se você começar com Plus 10, 10% a mais, você vai estar sendo conservativo, e aí depois você vai ajustando o seu fill factor, conforme você vai voando, conforme você foi fazendo os cálculos no último voo, até chegar a algo bem parecido com o que é a sua aeronave no simulador. Porque, por exemplo, quem estiver utilizando o 737 da Zibo no X-Plane, vai ter um certo consumo de combustível. Quem estiver utilizando o 737-800 da PMDG, lá no FS9, vai ter um consumo de combustível um pouco diferente. Então você vai utilizar aqui o fill factor para ajustar ele. E eu recomendo, então, utilizar com 10 para ser conservativo, e depois você vai colocando um pouquinho mais, um pouquinho menos. Depois, nós temos aqui a informação do Registration. Esse é o registro da aeronave. E para mostrar para vocês, por exemplo, o registro da aeronave, eu vou colocar aqui o meu simulador, o X-Plane, e eu vou rapidamente mostrar para vocês aqui esse 737-800 da Gol, e vocês podem ver o registro dele aqui, Papá Romeu, Golf, Golf Kilo. Esse é o registro da aeronave, Esse é o registro, então, que eu vou utilizar lá no meu simulador. Papá Romeu, Golf, Golf Kilo. Então, novamente, aqui o Simbrief para vocês. Se vocês forem lá, vocês vão digitar aqui, então, Papá Romeu, Golf, Golf Kilo. Se você quiser, Papá Romeu, traço, Golf, Golf Kilo, também não tem problema, o Simbrief aceita os dois. Beleza? Depois, nós temos uma indicação aqui de FIM Number. FIM Number é Fleet Identification Number. F-I-N é Fleet Identification Number. Ou seja, o número de identificação dentro da frota. Nem todas as empresas utilizam esse FIM Number. Então, você pode deletar ele se você quiser. O que eu vou fazer é mostrar para vocês alguns FIM Numbers também no simulador. Onde eu vou encontrar ele? No caso da Gol, você encontra o FIM Number lá na cauda. Lá na ponta da cauda, GK. Ou seja, a Gol utiliza os dois últimos dígitos do Registration para ter o nome da sua aeronave dentro da empresa. Então, o 737 GK da Gol, ou seja, a aeronave GK da Gol é o Papa Romeu GGK. Então, o Golf Kilo é o, no caso dessa aeronave, é então o FIM, ou o Fleet Identification Number. Então, você iria vir aqui e iria colocar GK. Eu vou mostrar aqui uma outra aeronave, por exemplo. Vou fazer a troca aqui. Nesse momento, por exemplo, vamos pegar aqui o 737 da América. Apenas para mostrar para vocês que nem sempre está relacionado, então, o Quit. Opa, eu não troquei. Vamos botar aqui o América. Isso, é esse aqui. Vou despausar o simulador aqui. E aí, está aparecendo, então, o da América. Então, o que eu quero mostrar para vocês é que nem sempre o FIM Identification Number está relacionado com o registro. Por exemplo, o registro desse American aqui é November 980 Alpha November. Esse é o registro da aeronave. Mas dentro lá da American, eles têm um código específico para essa aeronave. É o 3DN. Possivelmente, o 3 vem de 737 e DN, então, é o código que eles utilizaram. Esse é o 737DN. Ele normalmente está também, no caso da América, ele aparece aqui também no próximo ao trem de pouso de nariz. Eles têm identificação aqui, que é o 737800. E o código dentro da América Airlines é 3DN. Então, é aí que você vai pegar o seu Identification Number. Beleza? Ele pode estar relacionado, então, com o Registration Number ou não. Ele pode ser também um número específico que cada empresa aérea possui. Se você não sabe, você sempre pode deixar ele zerado. Não vai fazer grandes diferenças para o seu voo. No caso, a gente sabe aqui do Golf, o Golf e Kilo é o Golf e Kilo. O seu CalCode, normalmente também, cada aeronave, normalmente não. Cada aeronave tem o seu e você tem na documentação da aeronave o código seu Cal. Eu acredito que algumas aeronaves, você consegue ter esse código seu Cal escrito lá no painel da aeronave. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, novamente, o simulador. E vou mostrar o código seu Cal agora, por exemplo, dessa última aeronave que eu selecionei. Vocês estão vendo aí que o seu Cal para essa aeronave da American, o November 980 Alpha November. O seu Cal é BDJL. Eu vou fazer uma mudança aqui e eu não tenho certeza se aparece algum seu Cal aqui no da Gol. Mas a gente pode verificar se aparece aqui alguma informação. Aqui não tem a informação do seu Cal. Então, se você não tem a informação do seu Cal em nenhum ponto aqui do painel da sua aeronave, você não vai conseguir no seu simulador colocar ali um número qualquer que possa ser a sua identificação. Então, vou voltar novamente aqui para o da American, apenas para vocês terem noção de, por exemplo, nas aeronaves da Zibo, onde vocês achariam aí o código seu Cal. No caso aqui, BDJL. Vamos utilizar BDJL, então, como se fosse o seu Cal também para essa aeronave da Gol. Então, vamos colocar aqui o BDJL. Aqui são quatro dígitos, ele não aceita o traço, tá? Se não falta mais um dígito, então você só coloca sem o traço BDJL. O Calsang ATC é o indicativo de chamada. Se você tem um indicativo de chamada diferente do número de voo, você pode colocar aqui. Por exemplo, na Europa tem-se utilizado muito códigos alfanuméricos para o voo. Por exemplo, se a sua aeronave para o controle de tráfego aéreo não vai ser o Gol 1234, pode ser, por exemplo, o Gol 56 Hotel, ou melhor, 57 Hotel, você pode botar ali. GLO 57 Hotel, ele considera, então, o Calsang da sua aeronave. Normalmente é o mesmo, então você apaga, não precisa colocar nada. O Calsang da aeronave vai ficar como linha aérea, mais o número do voo, no caso, o Gol 1234. Depois, aqui embaixo, nós temos algumas entradas que são opcionais. Ou seja, essas informações aqui são calculadas automaticamente, mas você pode mudar. Por exemplo, ele diz aqui que um voo entre Florianópolis e Guarulhos normalmente demora 1 hora e 25 minutos. Ele já pegou a pista 32 aqui para decolagem, baseado no vento atual em Florianópolis, e a chegada na pista 27 direita, baseado no vento atual em Guarulhos. Como eu mostrei aqui em cima que o vento em Florianópolis é calmo, 000 com 0, ele está pegando aí que o vento vem de 360, 000 com 0 nós, então 360 é mais para a pista 32. Mas como o vento é calmo em Florianópolis, a gente sabe que em Florianópolis a pista 14 normalmente está em operação, então a gente vem aqui e muda para 14. O que eu recomendo fazer, se você não sabe, coloca a saída que vai te dar a maior distância até o fixo inicial da aerovia e a chegada também para a pista que vai te dar a maior distância, ou seja, você vai sempre ter o maior cálculo de combustível possível, você nunca vai ficar curto no combustível. Mas hoje a gente sabe então que a pista 14 em Florianópolis e aqui em Guarulhos, com esse vento de 140,3, possivelmente vai ser a pista 9 da direita. Então a gente muda aqui também para 9 direita e pede para ele selecionar nova chegada e nova saída para essas duas pistas. Normalmente aqui é informação de taxi out e taxi in. Se você está voando em um lugar movimentado ou se você está voando em um dia de evento, alguma coisa assim, você pode colocar até, por exemplo, sei lá, 30 minutos para seu táxi na chegada e na saída, desculpa, e 10 minutos na chegada. Se não, normalmente aí 15 minutos é o suficiente para você taxiar, talvez em Florianópolis você precise de 10 minutos. Isso aqui considere sempre do acionamento até o início da decolagem, tá? Então o tempo aí de acionamento do motor você coloca aqui também. Então a gente pode colocar, por exemplo, 15 minutos para a saída e, por exemplo, em Guarulhos, o aeroporto é um pouco maior, pousando na pista 9, a gente pode colocar aí 10 minutos para a chegada. Esse é o tempo em que você sai da pista até você parar a nossa posição de estacionamento. Aqui se você precisar colocar algum combustível extra, você pode selecionar o quanto você quer, tanto em quilos como em minutos. Por exemplo, eu quero esse voo aqui, o comandante decidiu, você como comandante decidiu que você quer ter 10 minutos a mais do que o cálculo padrão. Você coloca aqui 10 minutos ou eu quero, por exemplo, 2 mil quilos a mais de combustível. Você vem aqui 2.0 em quilos, ele coloca 2 mil quilos de combustível. Normalmente, aqui nos planos de voo de linha aérea, esse combustível é zerado, o comandante coloca extra a parte depois, se ele quiser. A altitude, automaticamente, mas você pode aqui definir se você quiser uma altitude específica. Aqui tem a informação de quantos passageiros você quer carregar. Eu normalmente deixo na indicação alto e a carga também eu boto na indicação alto. O interessante é que é o seguinte, a carga, a bagagem para os passageiros já estão aqui. Então, por exemplo, se você for carregar 50 passageiros, toda a bagagem para 50 passageiros vai estar incluída aqui nessa informação de passageiros. Se você não vai levar carga nenhuma, carga específica, eu digo assim, em uma outra carga que não seja a dos passageiros, você tem que deixar aqui zerado. Então, se você colocar aqui 100 passageiros, ele já considera que você está levando 100 passageiros e as bagagens para esses passageiros, você pode deixar o cargo zerado. O que eu normalmente faço, eu deixo automático e cargo também na posição automática. Você tem a opção aqui nos passageiros de colocar full, ou seja, o voo está cheio. Então, eu normalmente deixo automático, cargo eu deixo automático e o zero fuel rate normalmente eu deixo automático também. Porque aí ele calcula um peso aleatório para o voo e um peso que nunca vai exceder os limites da aeronave. Aqui, se você quiser colocar um nome para quem está fazendo esse despacho, digamos que você vai fazer o despacho para o seu amigo, você pode colocar aqui o seu nome. E aqui o nome do comandante, por exemplo, é o nome do seu amigo. E aqui o número do seu amigo. Por exemplo, o número do meu amigo lá na linha aérea, vamos supor que ele está na linha aérea virtual lá da TAM e ele tem o número dele lá na TAM como 5544. Você coloca aí o ID dele ou o seu ID, por exemplo, o meu ID 12345 e o meu nome aqui, Claudio Fonseca. E digamos que o João da Silva fez então esse plano de voo para mim. Outra informação que nós temos aqui é a rota. Aqui existe sempre uma sugestão de rota que você pode seguir ou não. Ele vai dizer se está de acordo com o airac que você tem disponível. Ah, no caso aqui, a gente já selecionou essa aerovia aqui, a Perzugu 23 até Osvel e a Perzugu 21. Então ele selecionou a Puno 3Alpha como saída e a Evrade 1Delta como chegada através do fixo Ensug, a nossa saída, e o Buschuk, a nossa chegada. Sempre que você mudar de rota, você pode apertar aqui para analisar rota. Se você quiser, você pode aproveitar algumas sugestões aqui de sites que criam rotas para vocês. Por exemplo, o Route Finder. E aí, digamos, eu posso botar aqui, eu vou criar uma outra rota, tá? Para vocês entenderem, SBPA para SBBR. Entre o nível 250 e 410, por exemplo, para o 737-800. Eu coloco aqui para procurar a rota. Vocês têm aqui, então, toda a informação. O nível de cruzeiro entre 250 e 410. Então aí fala Porto Alegre, uma saída até Penso. Depois, a cada uma das aerovias, no caso, a Perzugu 5, até chegar lá na posição Ciru, onde tem a chegada para Brasília. Então você pode, realmente, vir aqui embaixo e copiar essa rota. Para o Alegre, uma saída, posição Penso, Upper Zulu 2.5, Ciru, uma chegada, Brasília. Ou a gente pode fazer, então, no caso, como a gente estava fazendo para o voo de hoje. SBFL para SBGR. Pedir para ele procurar uma rota. Ele te dá, então, as informações da rota. Você copia essa informação que está aqui embaixo, Ctrl-C, volta lá para o SimBrief e coloca aqui Ctrl-V. Depois, você deleta aqui a informação Seed, que nós vamos já pedir para ele achar uma saída para nós. Você deleta a informação Star e, por enquanto, você pede para ele analisar essa rota. Ele diz que essa rota aqui está válida. Se você quiser, então, que ele ache novamente a saída, aqui no Root Finder, você abre o Root Finder e você pode selecionar, por exemplo, Find Seed Star. E aí ele te diz aqui, a saída que ele achou para chegar lá em Ensul, então, é a Pono 3 Alpha. E a chegada tem duas opções, Ebrad no Alpha ou no Delta. Eu vou selecionar aqui o no Delta e vou aplicar. Note que aqui em cima ele já trocou, então, a saída e a chegada no início do plano de voo. Você pode até pedir para ele analisar a rota mais uma vez. Ele diz que ela está válida. Então, você tem a opção de utilizar esses sites aqui que vão lhe dar uma rota específica, às vezes com, às vezes sem saída. Se você não tiver saída e chegada, você pode utilizar o Root Finder do próprio SimBrief para adicionar aqui a sua Star, por exemplo, ou mesmo achar uma rota específica. Se você quiser evitar algum fixo, alguma saída, alguma fir, por exemplo, você pode colocar aqui. Da mesma forma, se você quiser incluir algum segmento ou algum fixo, você pode utilizar aqui embaixo. Vamos supor, por exemplo, que você está fazendo um voo de São Paulo para Miami e você quer evitar, por exemplo, a Venezuela. Você coloca aqui, então, o código da FIRO, a Maiketia, e ele vai fazer, vai achar para você um plano de voo, uma rota que não passe, por exemplo, pela Venezuela. Você não quer passar em cima da Venezuela pela situação política do país, por exemplo, porque não tem controle de tráfego aéreo naquela região. Então, você pode colocar aqui, então, por exemplo, que você não quer sobrevoar a Venezuela. Depois, aqui embaixo, tem a opção de customizar os aeroportos alternativos. E aí você tem a opção de definir se você vai ter aeroporto alternativo nenhum, um, dois, três ou quatro. Alguns voos, por exemplo, você tem dois. Digamos que o tempo não está tão bom no seu alternado Campinas, para esse voo, por exemplo. E aí você precisa de dois alternados, você coloca aqui Galeão e Campinas. Você sabe, então, quanto você vai precisar de combustível para ir para o Galeão, quanto você vai precisar para ir para Campinas. Então, você está chegando lá em Guarulhos, você está fazendo espera, e aí você vai ver. Bom, se eu for para o Galeão, eu posso fazer espera de tanto tempo, porque eu vou precisar de quatro mil quilos, por exemplo, para ir para o Galeão. Mas, se eu precisar ir para Campinas, eu sei que agora o tempo está bom lá em Campinas, eu preciso só de mil e trezentos quilos, então eu posso esperar mais tempo. Então, aqui você pode definir até quatro alternados, beleza? E aí criar a rota para cada um deles. Aeroporto de decolagem alternativa, isso é para caso de um aeroporto operando abaixo dos mínimos para pouso, mas permitindo ainda uma decolagem. Então, por exemplo, um aeródromo de alternativa aqui poderia ser, no caso de Florianópolis, poderia ser Curitiba. Você tem a opção aqui de colocar o teu aeródromo de alternativa de decolagem. E se você quiser um aeródromo de alternativa em rota, isso é normalmente utilizado no padrão EASA, no padrão europeu, para reduzir um pouco do combustível que você precisa levar de contingência. E aí você precisa definir um aeroporto de alternativa em rota, ou seja, é um lugar que você vai passar próximo no seu voo, que caso você não tenha combustível para seguir até o final, você vai fazer uma parada técnica ali. É um pouquinho diferente de Recrearance, é uma opção um pouco mais simples, o que permite você reduzir então um pouco a sua contingência. Se você vier aqui embaixo, você já vai ter então mais ou menos a sua rota entre Florianópolis, as duas aerovias, e indo para Guarulhos, e aí tracejado aqui o seu alternado até o Galeão. Você tem várias opções aqui de incluir, por exemplo, as aerovias, de incluir alguns fixos, enfim. Você define aqui como você quer ver esse mapa. Apenas para encerrar, e agora eu vou para a parte mais importante desse vídeo, aqui em cima, existem algumas seleções que você vai fazer, que vai impactar principalmente no cálculo de combustível para esse voo. Uma das coisas, a primeira ou melhor que você pode selecionar aqui, é o tipo do plano de voo, ou da documentação que vai ser gerada. Existe aqui o padrão LIDO, que é o sistema que gera o plano de voo, ou você pode escolher uma linha aérea específica. Se você estiver voando, por exemplo, de KLM, você pode selecionar aqui KLM. Todo esse plano de voo que vai ser gerado, vai vir lá no padrão utilizado pela KLM. Se você estiver voando de Ryanair, você pode selecionar aqui, Romeu, Yankee Romeu. Vai vir o plano de voo do padrão da Ryanair. Se você quiser o padrão da Emirates, UAE, está aqui, o padrão da Emirates. Se você quiser o padrão da United Airlines do ano de 2012, está aqui, ou do ano de 2018, está aqui. Então você seleciona o qual você quer. Jat Blue, por exemplo, America Airlines, Air Canada, Air France de 2012, Air France 2017, British Airways. Enfim, tem várias companhias aqui. Delta, Lutanza. Você escolhe a que melhor lhe agradar. Se você não tem ideia, seleciona aí mesmo o LIDO, que é o padrão. Eu gosto, então, do padrão da Emirates e UAE. As unidades, aqui é muito importante, quilos ou libras, você vai colocar aqui dependendo de como está o seu simulador. E eu vou mostrar aqui agora mais uma vez o X-Plane. E eu, por exemplo, coloquei o meu simulador aqui em quilos. Então o combustível aqui está em quilos. Então você confere lá no seu simulador qual você está usando. E aí você define aqui no SimBrief. Porque se você tiver todas as informações do SimBrief em quilos e lá no seu simulador está em libras, você possivelmente vai ficar com menos combustível do que necessário. Aqui, o contingency e a reserva, eles têm a posição alto. Vocês podem deixar na posição alto. Mas eu vou passar para vocês o como é utilizado no Brasil. Bom, o Brasil diz que para aeronaves a reação, para aeronaves a jato, linha aérea 1, 2, 1, você está voando aí o seu 737-800 da Gol, você está voando o seu Airbus 320 da TAM ou 330 da Azul. Enfim, qual que é o combustível de contingência? É de 10%. Então você pode vir aqui e deixar fixo 10%. Existe já no código brasileiro, nas regras brasileiras, a opção das empresas aéreas reduzirem isso aqui para 5%, caso elas tenham um programa de monitoramento de combustível, tanto para aeronave quanto para rota voada. E a maioria das linhas aéreas atualmente tem esse tipo de programa de monitoramento de combustível das aeronaves e das rotas em si. Então elas podem passar, na maioria dos voos, a utilizar 5% de combustível. Ou seja, o quanto ele vai gastar de Florianópolis para Guarulhos, colocar 5% a mais é assim que o seu plano de voo vai ser gerado. Inicialmente, para quem não tem tanta experiência com gerenciamento de combustível, eu recomendo que coloque 10%. As outras opções são, além de porcentagem, você pode colocar um certo tempo, que vai aqui até uma hora, ou você tem a opção aqui de colocar uma porcentagem definida ou minuto. Ele vai calcular, por exemplo, se você colocar aqui 5% ou 10 minutos, ele vai calcular quanto é 5%, quanto é 10 minutos, e vai sempre te dar o maior dos dois. Lembre-se que eu disse aqui que existe a opção de você colocar um aeroporto de alternativa em rota. Então, por exemplo, SBCT. Se a gente colocar aqui Curitiba na nossa rota, vocês já vão ver que Curitiba apareceu aqui, e aí alguns lugares no mundo permitem que a gente restrinja, além dos 3%, que a gente venha a 5% por ter esse aeroporto de alternativa em rota. Então, você poderia também aqui selecionar 3% ou, por exemplo, 3% ou 10 minutos. Essa questão aqui de ter a porcentagem em minutos é porque algumas linhas aéreas definem. E, por exemplo, independente de eu ter 5% ou de eu ter 3%, eu não vou deixar a minha aeronave sair com menos de 10 minutos de contingência. Então, se eu selecionei aqui um aeroporto de alternativa em rota, como no caso Curitiba, eu posso selecionar aqui 3% e 10 minutos. Ou então, eu não tenho Curitiba aqui como aeroporto de alternativa em rota, eu não tenho mais Curitiba, e aí eu vou vir aqui e vou selecionar 5% ou 10 minutos. A última informação que a gente tem aqui é o padrão EASA. Esse padrão EASA é o padrão utilizado na Europa. Então, as linhas aéreas que cumprem com o padrão EASA, você pode, se quiser fazer um voo simulando essas regras, você pode aqui selecionar EASA. Note que abre uma janela pedindo. Você gostaria de automaticamente selecionar um aeroporto de alternativa em rota? Sim, esse cálculo que ele vai fazer aqui é justamente adicionar um aeroporto como a gente tinha colocado lá em Curitiba, como em rota. Mas ele diz que para essa rota específica e para esse horário não tem nenhum aeroporto disponível. Então, ele vai ainda criar o padrão EASA, mas ele não definiu um aeroporto alternado aqui. Então, sempre que você colocar aqui EASA, basicamente você diz sim. E aí, normalmente, ele vai te definir um aeroporto ou vai te aparecer essa mensagem que ele não conseguiu e ele passa para a segunda parte calculando, então, o EASA sem esse aeroporto de alternativa. Eu, se fosse recomendar para vocês algo, eu utilizaria aqui a questão de 10%. 10% é um combustível bom aqui para o contingency e seria o padrão brasileiro sem um programa de monitoramento de combustível por parte das linhas aéreas. Como eu disse, é óbvio que a maioria das linhas aéreas vão fazer esse programa de monitoramento de combustível que vai permitir elas economizar ainda um pouco mais de combustível, mas para o seu voo, para cumprir com o padrão brasileiro sem nenhum monitoramento de combustível, selecione 10%. Aqui a reserva automática, se você deixar automático, ele já define numa aeronave como um 737-800 30 minutos. Mas o que eu quero dizer para vocês é que aeronaves também em linha aérea regular no Brasil, nesse tipo de voo, precisam ter no mínimo 30 minutos de combustível de reserva. Então, eu recomendo a seleção aqui de 30 minutos. Se você for fazer um voo visual, por exemplo, com o seu Cessna 152, muda um pouco, é um voo visual, e aí você vai ter uma reserva de, por exemplo, 45 minutos, você pode definir aqui os 45 minutos também. Então, para a linha aérea, para o âmbito da simulação, novamente, aeronave a jato aí, igual o 737-800, o 777-DATAM, mantém aí com 30 minutos. Então, essas são as duas seleções que eu recomendo para contingência fio 10% e para reserva fio 30 minutos. Esse é o mais padrão, o mais perto possível do regulamento brasileiro atual, certo? E aí, aqui tem algumas informações que você pode definir ou não. É interessante você deixar sempre o NaviLog detalhado, porque isso vai permitir que tudo o que você seleciona abaixo seja verdadeiro também. Se você precisar fazer um voo e-tops, não é o caso hoje, mas se precisar, se você deixa ele selecionado. Se você precisar que ele verifique mais do que um nível de voo, por exemplo, se você vai fazer um voo longo, conforme você gasta combustível, você tem a capacidade de subir um pouco mais. Então, essas subidas aí durante a rota é definido pelos Step Climbs, e você precisa deixar essa seleção aqui se você quiser. A análise da pista, se você quiser uma análise de pista com relação ao peso que você vai poder decolar ou não. Os Notam, se você quiser informação sobre os aeroportos. E se você quiser aqui, Firnotam, se você quiser informações sobre os locais que você vai estar sobrevoando também. Na prática, se você quiser uma navegação completa, você pode selecionar todos os itens. E aqui nos mapas específicos, você também tem a opção de colocar 100 mapas, mapas simples, apenas mapas da sua rota ou mapas detalhados. Eu coloquei aqui então detalhado, eu coloquei o máximo de informação que o SimBrief pode me dar. E depois que eu defini toda essa rota aqui, eu simplesmente aperto em Generate Fly, ele pede aqui uma confirmação que ele pode apagar o que eu tinha gerado anteriormente, eu coloco que sim. E aqui ele vai então criar o Briefing Package para esse voo. Ele está quase lá e uma das informações que a gente pode fazer aqui, ao invés de ver nessa tela, é apertar aqui em Print, View PDF, ele abre uma nova página com um PDF aqui com as informações do voo. Nesse caso ele criou 28 páginas, então vocês vão ter todas as informações aqui para esse Gol 1234, decolando de Florianópolis para Guarulhos, no dia 29 de agosto de 2021, às 11 Zulu. Todas as informações que eu coloquei aqui, aqui está todo o cálculo de combustível, por exemplo, aqui o cálculo de combustível que ele fez. E aí depois você tem a sua navegação em si, você tem o sumário de ventos, depois você tem o seu plano de voo, que é mandado para o controle de tráfego aéreo. Está aqui todo o seu plano de voo. Depois você tem alertas para a tripulação e aqui informações sobre o Notans da companhia, como utilizar o Auto Cost Index e as unidades aqui, por exemplo, o Notan sobre as unidades. Aqui que ele está falando, preste atenção novamente nas unidades que você utilizou, foi quilos ou foi libras, para você não ter informações de combustível insuficiente ou pesos errados. Depois ele começa a criar aqui os mapas, aqui tem o mapa da rota, você vai ter uma SIG WX, ou seja, informação meteorológica significante para essa área. Depois você vai ter uma carta de ventos, também essa carta de ventos aqui para o nível 300. Ele te dá aqui também uma carta de ventos para o nível 340. Depois ele te dá uma carta de ventos para o nível 390. Aqui ele tem a sua navegação vertical, seu perfil vertical. Então ele mostra aqui você saindo de Florianópolis, subindo, nivelado até a sua descida e chegando em Guarulhos, incluindo aqui embaixo o terreno. Então aqui é importante já você ver se tem algum terreno que está passando dessa linha aqui, de 10 mil pés, para o caso de despressurização. Depois você tem aqui os Notans, incluindo aqui a informação meteorológica. Para o aeroporto de saída, Florianópolis, as informações meteorológicas. E depois os Notans de Florianópolis. Depois você tem para o aeroporto de destino, Guarulhos, tanto meteorologia como as informações de Notan desse aeroporto aqui de Guarulhos. Ele vai até aqui. Depois o alternado que é Galeão. Também informações meteorológicas e os Notans do Galeão. E depois ele vai pelos locais. Inicialmente a região de Curitiba. Então tem toda a região de Curitiba aqui, que é a área estendida em volta da área de decolagem. Depois ele te dá aqui. Isso aqui é tudo sobre Curitiba. Em torno do destino. Tem tanto a FIR Curitiba que já está especificada em cima. Tem também a FIR Brasília que está especificada. Aqui agora. Então terminou aí os nossos Notans. Depois vem meteorologia significativa para a área de Curitiba. Meteorologia significativa para a área de Brasília. Aqui nós não estamos voando no oceano. Então não tem informação das rotas oceânicas. E aqui tem uma informação aqui do Desparted Briefing. Ele está dizendo aqui. Isso aqui é normal vir nas linhas aéreas. Ele diz quem então gerou aí esse plano de voo aí para vocês. E também se tiver alguma informação sobre cinzas vulcânicas. Vai vir na última página do seu briefing. E aqui tem a informação de End of Briefing Package. Eu recomendo para vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida com o Briefing Package em si. Vocês podem vir aqui em User Guide. E aí ele vai mostrar aqui todas as informações. O que é cada um dos itens que eu falei para vocês. Incluindo cada um dos itens que tem lá no seu plano de voo. Beleza? Se você vier aqui embaixo. Ele te dá um sumário. Por exemplo. Da Lido. Se você ficar aqui em cima de cada um desses itens. Ele vai dizer. O que é o AK-0864. É o número do voo. O que é o AVG Wind 25538. É a direção média do vento. E a velocidade para esse voo. Por exemplo. Se você continuar para baixo aqui. E você quer saber o que é cargo. Essa linha indica o total de carga a bordo. Esse valor não inclui o peso das bagagens dos passageiros. Somente carga adicional. Esse peso é mostrado em milhares. A cada mil quilos. Ou a cada mil libras. Ou seja. 10.1 significa 10.100 quilos. Enfim. Você pode vir aqui no próprio site da Simbrief. Então. E ver todas as informações aqui. O que é cada uma dessas informações. Na página de User Guide. Então. Se você for descendo. Beleza? Pessoal. Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco melhor. Como utilizar o Simbrief. E principalmente. Vou repassar aqui. Duas situações. Contingency Fill. Coloque. Se você não sabe o que colocar para o padrão brasileiro. 10%. E Reserve Fill. 30 minutos. Esse então. Os padrões brasileiros normais. Volto a dizer. Existe a opção de utilizar 5 minutos. Mas aí precisa. A linha aérea precisa estar homologada. Para fazer esse tipo de redução. Então. Valores básicos. 10% de Contingency Fill. E 30 minutos. De Reserve Fill. Beleza? A todos. Muito obrigado. E eu deixo. Novamente. Então. O Carry Code. Com o Pix. Para quem quiser. Auxiliar o canal. Vocês já podem notar. Que nós tivemos. A primeira doação. Para o canal. Veio do lado. Flávio. Do canal. Perna do Vento. Então. Quem não conhece. O canal. Perna do Vento. Eu também recomendo. Que procure. No YouTube. O Perna do Vento. A maior doação. Do Yukio Kumano. Lá do Japão. E a última doação. Para o canal. Veio do Daniel. De Moraes. Caetano. Pessoal. Um grande abraço. A todos. Muito obrigado. Mais uma vez. E até a próxima.